Esse vídeo, então, eu vou apresentar um cara que eu conheci agora. Tudo bom? É o Érico. Tudo bom. Érico, minha esposa Dé, meu filho Henrico. Estão querendo falar com vocês um tempo. Então, tá aí a nossa... O que você poderia falar para eles, então, se fosse falar ou mandar uma mensagem para a gente? O que vocês querem saber? O que vocês acham que eles querem saber? Nossa, a gente quer saber a fórmula do lançamento. A fórmula do lançamento é executar. Executar? Executar mais. Aprender um pouquinho, executar um pouquinho. Aprender um pouquinho, executar um pouquinho. Não persistir. Começar pelo começo ou não? Começa pelo começo e executa, passo a passo. A gente, às vezes, fica na nossa cabeça e aprende muito e não executa. Mas eu acho que a gente tem que executar, começar a executar pronto e começar a executar. Então, tá aí a dica para vocês. Olá? Olá? Olá, olá. Olá, olá.